Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é Paulo do canal PoiFocus e mais um vídeo no canal e um vídeo meio maroto, um vídeo apenas de descontração, falando um pouquinho aqui da minha das compras que eu faço aqui para a minha vida né de professor, influencer, enfim tudo aquilo que envolve essa atividade que é que trabalhar no YouTube. Mas antes de começar esse vídeo você já sabe, se você não inscreveu se inscreva, se você já é, deixa like ou deslike, compartilha esse vídeo, toca a serenitinha, tamo junto, se esse canal não tá aparecendo, valeu? Clica aqui num coraçãozinho e você faz uma contribuição para o canal, mas se você preferir você pode fazer via Pix no valor que você preferir, mas se você não puder nenhuma coisa nem outra você pode fazer o seguinte, se inscrever, deixar o like, comentar, compartilhar e o principal, não põe os pagandos porque assim você aumenta a licença do canal. E o canal tem parceria com a plataforma nova. Gente, esse vídeo aqui é um vídeo marotinho porque eu tô apenas tentando dar uma justificativa, na verdade, para todos aqueles que contribuem com o canal. Olha só, aqui ó, aqui é minha impressora vinda maravilhosa que eu comprei para poder imprimir o material. E aqui é o suprimento que eu acabei de comprar, galera. Acabei de comprar. Fiz uma pesquisa aqui. Deixa eu mostrar para vocês como é que tá. Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês a câmera. Tá vendo aqui? Aqui eu acabei de comprar esses dois, essas duas coisinhas aqui. Comprei o toner e do outro lado lá é o fotocondutor dessa minha impressora aqui, né? Então, se não fosse vocês contribuindo com o canal eu não poderia estar comprando, gastando. Foi praticamente 500 reais os dois produtos, numa pinchincha. É, deixa eu mostrar aqui, mostrar aqui alguma coisinha para vocês. Olha só, olha como é que tá saindo a impressão, tá vendo? Esse é o meu fotocondutor velho, então, tava com uma imagem muito ruim daquela impressora lá. Então, por isso que eu tive que comprar um novinho que eu vou testar já, já. Pronto, saiu aqui o negócio, tive que ajeitar. Bom, galera, então, vocês viram aí, né? São muitas coisas para fazer. Eu tô fazendo esse videozinho aqui, bem marotinho, para apenas agradecer a todos vocês, porque por meio dessa contribuição, por meio da ajuda, via pixie, via adsense, né? Que a maioria me ajuda no adsense. Os pixies e os valeus estão agregando valor também, mas eu gosto de fazer esses videos assim, só para vocês entenderem que gasta, né? Não tem jeito. Então, para eu poder ter uma boa impressão, poder imprimir os meus, as minhas baterias para a galera que faz aula comigo de graça graça lá no Costa e Silva, porque eu só cobro 5 reais, que não cobre nada dessas despesas aqui. Essas despesas são minhas, mas, na verdade, indiretamente, quem tá patrocinando esse meu projeto social é o canal. Então, é por isso que eu tenho esse apreço pelo canal e eu preciso estar fazendo vídeo. Eu poderia não fazer vídeo hoje, mas eu resolvi fazer para poder dar a minha contribuição para todos que estão aí me acompanhando e também manter a minha métrica de 3 vídeos dia. Então, eu tô fazendo esse vídeo maroto. Fiquei muito feliz, né? que fiz uma uma busca aqui, é o toner zerado da minha impressora Alex Max e o principal, cara, o principal é o fotocondutor. Eu comprei essa impressora que eu mostrei ali para vocês em 2018, cara, e nunca tinha comprado um fotocondutor. Então, eu acho que já tava na hora de ter... Não, eu comprei em 2019, minto, em 2019. Então, já tava na hora de ter um fotocondutor novo. Desde lá, nunca troquei. E outra... Isso aqui, cara, uma impressora dessa, que eu imprimi muito, é... Eu fiz uma contagem, eu acho que eu chego a imprimir, sei lá, umas 30 mil folhas, 30 mil folhas. E um toner desse, eu acho que ele chega a ter um valor de... De tempo, mas chegando a beirar dois anos, que eu controlo, sabe? Então, é muito bacana poder adquirir essas coisas. Eu pesquisei aqui na internet, fizeram a entrega aqui na minha casa. Nem precisei ir lá e tudo mais. E paguei, né? No cartão, à vista, sem parcelar nem nada. Então, tô muito feliz. E também, né? Falando dos projetos no canal. Fiz live ontem com o Gustavão, falando da guarda. Depois de falar com ele também, uma outra live com ele, pra falar sobre a polícia civil e a possibilidade de ter um concurso em 2024 ou 2026, né? Quando finaliza esse outro. É... Ou seja, ele tem muita informação, o Gustavo. Então, ele vai fazer pro investigador, porque ainda tá começando a faculdade dele de Direito. Mas eu não. Eu vou fazer o concurso pra delegado e outros delegados que aparecerem, né? Então, enfim, são várias coisas que nós temos que começar já a trabalhar. Passou esses concursos, mas quem tá comigo lá no grupo da PCPA e eu vou criar o grupo do Delta. Enfim, são várias coisas que a gente precisa estar atento. E não tem outra coisa a não ser estudar e deixar a cabeça da gente sempre equilibrada, sabe? Evitar pensamentos negativos, pensamentos tristes. E não deu pra passar nesse? Vai ter um próximo concurso que não pode deixar a peteca cair. Essa é a grande questão de tudo. não deixar a peteca cair e não deixar o desânimo tomar conta dos nossos corações. E o resto, gente, é estudar. Se você não pode pagar um cursinho, entre em contato comigo. Eu dou um jeito de te dar aula por aqui, pelo Meet. Porque pra mim, quanto mais aula eu der, melhor. Enfim. Ou se você mora aqui em Belém, na região metropolitana, vá lá na escola. Como o Gustavo falou ontem na live, é muito triste ver que quando tem concurso no Pará, em Belém principalmente, não passa todos os paraenses e passa outras pessoas de fora. Nada contra os de fora, porque é mérito deles. Mas, seria bom a gente começar a passar no nosso estado, né? Que é uma terra tão bonita, tão rica, tão cheia de beleza natural e enfim, a gente precisa enriquecer mais ainda, passando nos cargos públicos que são criados aqui. Certo? Mas é isso. De mais a mais, é muita luta, muito estudo, muita dedicação, disciplina e foco. Tem que ter muito foco, tá? E eu tô me equilibrando justamente pra não chegar no próximo concurso da PC e levar mais uma paulada na cara da prova. Espero ter um bom resultado, assim como douço muito por vocês. Tá bom? Então esse é um vídeo marotinho, um vídeo sacana. Só pra completar mais um vídeo aí que eu comprei agora os meus suprimentos. aqui ó, comprei agora os meus suprimentos da minha impressora e eu só tô falando pra agradecer a todos que contribui e se vocês puderem contribuir ainda mais fico muito feliz porque isso serve pra poder continuar o projeto social que é ajudar a galera aí que não pode pagar um cursinho de 500, 600, 300 reais. A minha aula não é muito lá essas Coca-Cola mas dá pra ajudar. Tá bom galerinha? É isso. Meu nome é Paulo, canal Pó e Foco. Se você não é inscrito, se inscreva. Se você já é, deixa o like ou deslike. Compartilha esse vídeo. Toca a sinetinha. Tamo junto. Se esse canal tá merecendo um valeu, dê um valeu. Porque você ajuda aqui o titio aqui a comprar as coisas que precisa pra poder continuar o projeto dele. Mas se você não puder, você pode, se você preferir, você pode fazer via Pix no valor que você preferir. O link está na descrição do vídeo, o Pix. Mas se você não puder nenhuma coisa nem outra, você pode fazer algo que é de graça. Que é só se inscrever, deixar o like, comentar, compartilhar e o principal. Não pule as propagandas porque você assim ajuda o canal. E o canal tem parceria com a plataforma nova. O link sim está na descrição desse vídeo. Gente, obrigado, sucesso, bons estudos pra vocês. Qualquer coisa, mande mensagem pra mim. Se eu não responder, replique novamente porque é muita informação pra poder gerir sozinho. Tá certo? Valeu gente, sucesso e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.